Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal MCLASH Bora jogar... Trazer três replays pra vocês Aqui na conta secundária eu vou trazer um Depois pego dois lá da principal Assim diversifica, né? X-Bow e... E... Logbait Ou, aliás, Logbait e X-Bow Vamos lá Let's play Me perdoem não trazer ao vivo, meu celular não consegue Eu tentei, não consigo, galera Nem a primeira partida mais eu consigo Jogando ao vivo, trava tudo Eu perco a partida por travamento Então, bora lá Aqui eu tô em desvantagem O Logbait dele é counter do meu Logbait, tá? Comecei jogando o tronco pra não tomar um hit a mais Já sabia que ele poderia jogar o barril A qualquer momento, então pus ali Não deu pra evitar No entanto, ao longo da partida eu vou conseguir Vários predicts no barril dele, vocês vão ver Vamos lá Lembrando, como eu tava dizendo, eu estou em Desvantagem nessa partida O Logbait dele é counter do meu Chegou a Blink com o Darius bater A torre direita tava com mais life Agora sim, ele já passou A torre direita agora tá com menos, né? Não entendi Ah, ele jogou porque ele ia tancar com a Valquíria, né? Ele permite uma batidinha pelo menos Eu coloquei o Espírito, se eu não me engano E o Whis logo em seguida Os guardas pra não tomar A Princesa na ponte Separei meus guardas ali Eu achei que ele ia pôr o barril Por isso que eu coloquei a Tesla Já aproveitei ela pra fazer um cover ali pra Princesa Não deu muito certo Coloquei aqui porque eu achei que ele fosse pôr Princesa na torre Espírito elétrico Aqui eu Dei aquela enganada marota Olha esses Goblins Não conseguiram levar a Princesa, galera Foram dois Goblins pra cima dela E não levaram ela Tive que rolar um tronco aqui Acabei pegando o Goblin com o Darius Então eu peguei bastante valor Eu dei um predict no barril dele Foi muito bom pra mim Eu peguei um valor aqui Se eu não me engano Eu devo ter jogado o foguete Olha lá Eu peguei um valor Uma vantagem no Elixir E aproveitei e joguei um foguete Não deu tempo, infelizmente Acabei pondo outro tronco E dei um predict aqui no barril dele Se ele tivesse jogado na outra lenda Estaria bem enrolado Como é que ele jogou nessa mesmo Fiz ali uma Tesla pra inibir Vi que pôr tronco Não teve jeito Agora ele já iria Nesse momento ele já iria mudar Lugar do barril Minha Princesa lá Chegou na ponte Deixa que eu fosse pôr um pouco mais atrás Como eu fiz na outra hora Acabou se dando bem mal Coloquei ali pra não tomar princesas na ponte Beleza, os guardinhas bateram um pouco Foguete pegando a princesa Percebi que ele jogou um pouquinho pra trás Como aquela torre esquerda tava um pouco mais live Eu deixei umas burduadas ali Basta eu ciclar foguete agora na torre Isso Bora lá pra conta principal Vai pra vocês Beleza Let's play Aqui eu tô com o X-Bow 3.0 Beleza Vamos lá Encarando o cemitério lá Lembrando que aqui De início eu não sabia Cavaleiro pra lidar com a Pauk O tornado dele foi bem ruim Porque não deu certo Porque ele pretendia Levar as arqueiras Fez linha Pra dar conta do dragão Avancei na linha oposta Fazer ele gastar mais elixir O tornado dele foi muito bom Porque as pedras começaram a pegar na X-Bow Aliás, pegou uma só O meu espírito de gelo foi péssimo Estou com um só De vantagem no elixir Separa as arqueiras Ele não sabe aquilo É bom, essa jogada é muito boa Eu travei o dragão ali Para que a time focasse o dragão Focasse os esqueletinhos da torre Deu certo Os esqueletinhos do cemitério Avancei na linha oposta Olha onde ele ficou esse lançador Para as arqueiras minhas E aí Permitiu o espírito pular lá É muito bom para mim Eu separei, coloquei bem longe as arqueiras Para tentar evitar dele dar o tornado Mas não adianta O tornado ele reposiciona tudo ali E acaba parando tudo Deixei as arqueiras fora do freeze Foi importante para mim Coloquei aqui porque as arqueiras Inham vindo Estou esperto ali com a bola de fogo Tentar levar o lançador mais depressa Eu deixei uma Tesla ali Já aposta Porque Ele pode pensar que eu vou avançar desse lado E fica ali fazendo o cover Ou eu posso realmente avançar desse lado Para contar com a ajuda da Tesla Foi o que eu fiz Consegui levar o lançador dessa vez Tesla Posicionada para fazer o cover Ou não Olha Eu achei melhor não Coloquei ali a X-Bow Para ir defendendo o cemitério Possíveis cemitérios Travei tudo ali A torre não está focada nas tropas dele Então a minha X-Bow E a torre defenderia facilmente Ele congelou Mas tudo bem Porque a minha X-Bow está fazendo o cover ali Protegendo Avancei do outro lado Porque eu teria a ajuda da segunda X-Best Achei que ele fosse por lançador Por isso ao invés de por o cavaleiro Eu pus primeiro a Tesla Depois acabei pondo o cavaleiro Num posicionamento Que as pedras pegavam ali Então não foi muito bom não Soltei a bola de fogo E o tronco Para garantir a vitória Foi bem apertado E é isso Essa foi a primeira partida Contra a cemitéria Bora lá Essa outra partida Foi uma partida Contra um hard counter O cara tem terremoto Todo mundo sabe Que o terremoto Em qualquer deck Que ele está Ele é ultra forte Contra a X-Bow E eu comecei a partida Muito mal Eu tomei muito dano Vai ter um certo momento aqui Que eu vou tomar muito dano E aí eu vou estar Com uma desvantagem enorme Contra um hard counter Uma desvantagem enorme Jogando contra um hard counter Mas Aqui esse vídeo Fica bem claro A mensagem Não desista Insista Continue Mesmo quando Está tudo contra você Parece Que a sua derrota É eminente Mesmo assim Continue Aqui Eu puxei O esqueleto de volta Ele voltou Ele empurrou O corredor O corredor Que estava indo Para a Tesla Não foi mais para a Tesla Foi para a torre Aqui ele pega Uma vantagem enorme No começo da partida Ele já levou Metade da minha torre E ele está De hard counter Então Eu Poderia ter desistido Aqui já Para não perder tempo E dizer Ah Impossível vencer Esse cara De fato Se ele não errasse Mais em momento algum Ou se eu não jogasse Daqui para frente De forma Excepcional O mais correto Seria desistir Já Porque Me pouparia tempo Eu já desisti E já ia para uma outra partida Seria bem mais simples Bem mais fácil Pouparia tempo Para mim Eu preferi insistir Se eu bater um tequinho Antes da bomba Do gigante esqueleto Estourar Eu com um pouquinho Só de lá Tesla E mais esqueletinhos Acabei levando Ele Eu fui gastar um tronco Porque Vocês sabem Que o espírito de fogo Ele tira o dano De uma bola de fogo Veja É muita coisa Separei as arqueiras Ficou uma bola de fogo Ali Consegui puxar Tem uma Tesla Ali ainda Bati mais um pouquinho Olha só galera De grão em grão Eu sei que ele não está com o terremoto na mão Então eu posso colocar A Tesla tranquilamente Porque eu pus ele perto mesmo Eu defendi a Tesla Contra a rainha Com espírito e esqueletinho Avancei Preciso defender a rainha Coloco só uma bola de fogo Sabia que ele não tinha o terremoto na mão Então eu pude colocar Ali mais para a direita Para garantir Expo Na lenda oposta Bola de fogo Esperei ele usar A ult da rainha Eu sabia que ele estava sem o terremoto aqui Na verdade ele ciclou Ele deu o terremoto ali reto Aqui ele podia ter vencido Galera Aqui se vocês Não sei se vocês perceberam Mas eu virei o jogo Bastante coisa ali para incomodar ele Tesla no lugar certinho Tesla no lugar certinho Para não ter erro Tronco Mais uma bola de fogo Fechamos Hard counter Tem tanque Gigante esqueleto Para tankar Expo Tem terremoto Para colocar na Expo Na Tesla Tem a rainha arqueira Que é uma das cartas mais fortes Do jogo Se não a maior E É isso Bom Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo A gente se vê Eu desejo que vocês Fiquem bem Que se cuidem E estejam todos com Deus E estejam todos com Deus